O observador é o próprio pensamento, né, Alves? É um pensamento seguinte desse. Esse surge, o próximo julga esse. Esse que é o Lupin. Esse é o Lupin, né, cara? Então fica nisso. Agora, esse pensamento aí, cara, se você for ver mesmo, ele não acompanha o movimento das coisas reais, né, cara? Vamos dizer assim. Ele não acompanha o movimento, por exemplo, se você pegar um microscópico lá, cara, com células vivas, se você for observar, as células ficam mexendo o tempo inteiro. O pensamento, cara, ele cria uma imagem em cima desse negócio aí, como se a coisa fosse paralisada. Ele não acompanha o movimento em si. Um bug deu nesse sistema de pensamento nosso. Caiu no Lupin. É, o termo tá correto. Caiu no Lupin. Então o pensamento, cara, que essa coisa aí, né, que a gente chama de pensamento, é isso aí, cara. Então tudo pra ele tem que ser uma caixotinha, né, cara? Uma caixinha certinho e tal. Você passa assim, ó, um dia você vê a árvore, outro dia você vê a mesma árvore. Na cabeça é a mesma árvore, mas ela tem um bababá, alguma coisa ali mudou, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí a gente não vê também. Não adianta viajar. É isso que eu tô tentando falar. Não adianta. O pensamento não acompanha, cara. Ele não acompanha a mudança das coisas aí. O pensamento é limitado na própria medida de tempo e espaço que ele cria. Então ele vê uma imagem dentro do espaço que ele cria de percepção e de tempo. Então ele não tem uma visão holística, atemporal. É, pô, você usou o termo certo, holística. Ele não tem uma visão holística, só que tudo é holístico. Mas não tem essa visão holística. Você teve lá, teve um visumbre e tal do negócio. Mas de certa forma, cara, esse pensamento aí do jeito que ele tá aí, né, ele não permite. Agora, se essa estrutura aí que você chamou de consciência, se isso aí é tudo isso, tudo que capta, tudo que chega, tudo que por onde, tudo que aparece, aí a gente tá falando de outra coisa. Ele não só cria, como ele tá inserido no próprio tempo, que é limitado. O espaço-tempo que ele se encontra é limitado. Então é sempre dentro daquele pacote, daquilo que, da própria imagem que foi criada dentro desse espaço-tempo. Da limitada capacidade de percepção. É, tudo que tá nessa esfera aí, desse espaço-tempo, onde se encontra o pensamento, é limitado. Ele não alcança nada além disso. Então, ele que dá essa sensação de looping. Ele que faz isso. Ele faz a gente ver, cara, como velho, né, cara. Como se a pessoa, vou por a pessoa, vou por a pessoa, tá, cara. Porque tudo é relacionamento mesmo. Não adianta você ficar na frente da árvore aí e ficar conversando com a árvore. Isso aí é papagaiada tudo, entendeu? Pode até ter a beleza ali e tal, mas o cara não pega, não é isso que eu tô falando. Então, fica na frente aí de uma pessoa, a mente, de alguma forma, cara, essa estrutura, ela aí, ela já criou uma ideia de quem é aquele, de como ele é. E essa mesma estrutura, cara, ela não permite, né, enquanto não vista, ela não permite, né, cara, isso mudar. Então, isso que dá a sensação da marmota aí, né, cara, do looping diário. Dessa coisa que é maçante e tal e tal e tal. Quem está tomando consciência de tudo isso? Quem é que está tomando consciência da limitação do próprio pensamento, do próprio observador? Quem está tomando consciência que ele funciona em tempo e espaço? É o próprio pensamento? Não, não é o próprio pensamento, o pensamento, ele não, o pensamento não é uma entidade, cara. Não que a consciência seja uma entidade, nada disso, né. Mas o pensamento é igual um braço, cara, é igual uma perna. Não tem a capacidade dele, ele não tem nada ali, você entendeu, Alte? Não tem nada, ele não tem capacidade de entender algo, cara, não é ele que compreende, não é essa estrutura aí. Então, Alte, ontem eu estava, o que eu estava tentando dizer e eu não conseguia, é que nessa estrutura aí que você, essa, você usou o termo consciência, que é o que todo mundo usa e tal, né. Tá bom, fica aí então, o termo consciência. Me parece então que isso daí é, é o, você vê como que é duro falar, região, é o espaço, essa coisa aí, cara, é onde tudo isso aí aparece, ou tudo isso aí chega, ou tudo isso aí sai, não dá pra saber. Então, pensamento, sentimentos, as coisas tudo ficam, são tornadas assim, conscientes nessa estrutura aí, né, nessa consciência, que é o que somos, né. Vamos dizer assim, que é o que somos. E aí você, ontem você falou assim, então, ela acaba usando o pensamento como ferramenta, certo? Foi isso que você falou. Concordo com isso daí, cara. Concordo com isso daí, apesar de a gente ver aqui na ciência que o pensamento é um processo que parece que ocorre no cérebro, né, cara. Parece que ocorre no cérebro. Então, tem atividade ali, tal, tal, tal. Então, aí, aí me deixa confuso. Agora acho que eu consegui explicar. Mas eu já sei que você vai falar, o cérebro é um órgão e tal, 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 tal. Concordo também. Mas parece que ele é o órgão, é o captador dessa coisa aí, cara. Agora, se essa coisa aí existe sem cérebro, eu não sei mais nada, cara. Aí, o negócio aí entra num campo aí que, eu não sei se alguém tocou isso aí, cara. Se você não quiser usar a expressão consciência, que tudo bem, a gente pode dizer que a consciência é isso. É tudo isso que você tornou consciente até aqui, tá? Vamos colocar isso. Vamos tirar a palavra consciência e vamos colocar ser. Nesse momento você está sendo. Então, tem um ser aí. Esse ser está fazendo uso do cérebro com as suas células ainda embotadas. Por isso, não consegue ter uma percepção total de todo o ser, de todos os seres em sua totalidade, tá? Se esse cérebro sofre uma batida e é avariado, o ser continua aí independente do cérebro. Os caras vão falar, olha, ele teve morte cerebral, mas o ser ainda está ali. O ser ainda está ali. Quando o ser sair, acabou. Não interessa o cérebro, não interessa nada. Então, o cérebro é só uma ferramenta. Dá-se indevida importância ao cérebro, como se a vida fosse o cérebro. O cérebro é a ferramenta que o ser utiliza. Eu quis só falar de outra coisa, que foi o que você comentou hoje cedo. Que não explode ela para se manifestar em alguma coisa que pode ser útil, né? Você assistiu um filme de Chicago lá e tal. Aí ainda você mandou, assiste esse filme aí e tal. Você viu que o cara fala lá, eu fui julgado pelo meu próprio pensamento. Eu nunca vi isso acontecer. E veja lá que houve um movimento lá, cara, político, social, chama de como quiser. Eu escrevi aí cedo hoje para você, cara, que a única forma aí de mexer aí fora com essa estrutura, que essa estrutura estabelecida aí, cara, se você pegar, são essas quatro grandes frentes aí. Política, ciência, arte e religião. Só que isso aí tudo, cara, isso aí tudo é estabelecido. Você sabe disso mais que eu. Você é macaco velho aqui. Isso que chegou, pelo menos é percebimento aqui, que chegou para a gente, isso é fora disso tudo, cara. Isso, eu vou dizer uma coisa, ó, muito, muito com cuidado assim, que eu vou dizer assim, mas isso parece que é fora, fora dessa corrente. Isso é como se jogasse assim, cara, eu vou tirar você disso tudo, entendeu? Ponto, ponto. Eu vou tirar você disso tudo. Ponto, cara. Ponto. Por que que eu tô falando isso, cara? Eu tô pensando, refletindo no que você falou na conversa que nós tivemos com a década. Esse material pode ser um material para alguém que queira ir no futuro, cara. E só. E num momento só. O cara que tá insatisfeito com tudo isso daí, velho, e tipo, cansou. Aí você vai falar, ah, vai jogar no sofá. Cara, vai jogar no sofá. Ah, vai jogar no oco. Vai jogar para você ver o looping do oco aí. Ah, vai jogar numa falta de total sentido. Vai jogar nisso daí também. Isso aqui se manifesta dessa forma, cara, pelo que eu vejo. Por quê? Você conta um padrão que tem aí em vocês e que tá se manifestando aqui, cara. E é melhor o cara não se assustar. Grana, não sei o quê. Ah, velho. Essas coisas aí eu não sei não, cara. Se estão relacionadas, de certa forma, com isso daqui. Não acho que nem que nem tem nada errado com isso daí. Cada um faz uma certa escolha aí, um certo nível aí, para ficar ou não dentro dessas coisas, desses sistemas. Eu, naturalmente, eu fui saindo de tudo ali, dentro do ano do trabalho. De todas as comissões, de todos os cargos. Mas porque eu quis, cara. Porque a coisa foi virando. Porque eu não quero me envolver mais com aquilo ali. Não vejo sentido de ficar ali administrando algo. Eu não vejo sentido. Sorry, o que eu vou fazer? Sinto muito, cara. A coisa se manifesta desse jeito. Me parece. Vamos colocar de uma forma diferente. Nós podemos dizer que tem a consciência da mente adquirida. A mente adquiriu várias informações e aí ela tem essas informações como a consciência dela. Mas há uma consciência anterior à mente adquirida. Há uma consciência anterior, uma consciência pura, antes do que a mente adquirida adquiriu. É isso que chamo por consciência. E não essa consciência do ego, essa consciência pessoalizada, essa consciência temporalizada. O que nós temos aí, que a grande maioria tem por consciência, é sempre limitado por tempo e espaço. Ou seja, pela capacidade de memorização, para dar uma resposta às coisas. Então, não consegue dar uma resposta livre do velho. E mesmo assim, vai conseguir dar uma resposta de acordo com o que consegue se lembrar da memória. Então, é sempre limitado. Não é puro. A gente precisa ter essa consciência pura do tempo, depurada do tempo, depurada do espaço, depurado das imagens que você mesmo citou, que nós criamos de tudo. A imagem é parte dessa memória que vai obscurecendo a capacidade de percepção real das coisas. Então, é essa consciência pura da influência do tempo e espaço. A consciência precisa estar depurada até da imagem de eu como entidade separada. De eu com data, tempo, nome, história. A consciência precisa estar depurada até da imagem de você. A consciência precisa estar depurada até da imagem de você. A consciência precisa estar depurada até da imagem de você.